Olá meus teclas, hoje vamos ter um vídeo Bolé Animado Se tivéssemos os Bolé Animados Aproveitar da ICD em todos os snacks Com um bom, que vale a pena Espero que gostem, já sabem, se gostarem Gostem no final do vídeo e subscrevam o canal Força ai pessoal Força Nós gostamos de andar na nossa divinhar Mas sempre dispostos Para dar uma mãozinha Da APPVA Podemos sonhar e cantar Com as portas abertas Dispostos Para ajudar Somos pensas ligadas Por amizade Por amizade e harmonia Nesta nossa Nesta nossa humilde casa Com as portas abertura Com as portas abertura Com as portas abertura Na APPVA É tão bom É tão bom É tão bom Com as portas abertura 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 Com as portas abertura